Oi pessoal, tudo bem? Alphpeter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19h pela nossa BCC Television. Que sempre tem o firme propósito de levar até vocês bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura nobre. O título do livro que esse senhor escreveu, Padre Elício, não é uma delícia. Desculpe, eu já fiz melhor. Essa saiu agora. O Padre Elício escreveu sobre um tema que ainda na nossa sociedade, particularmente, não sei se na sociedade oriental, mas na ocidental é ainda um tabu, ainda se reveste de uma aura, digamos, quase pecaminosa pelas leis do catolicismo, principalmente. Quero, antes de fazer os agradecimentos de praxe e dar a palavra ao Padre Elício, que absolutamente é muito melhor que a minha, deixar bem claro que o programa Livros em Revista não tem viés de espécie algum. Cor, credo, religião, nada. A única exigência que fazemos sempre ao longo desses quase 11 anos de trajeto do programa Livros em Revista é que a pessoa que aqui sentar-se deverá ter um bom conteúdo, particularmente um conteúdo honesto, que, naturalmente, é o caso do Padre Elício. Antes de passar para ele, eu quero agradecer o pessoal técnico, que sem eles nós não estaríamos aí permeando nas maquinetas de vocês, a Betânia, a Lúcia, Márcio, o Verão e outros por aí. Agradecer também a Marisa Laguetes, que, através do seu site www.v.com, nos insere no universo lusófono, nos abre uma porta fantástica no mundo europeu e que nos dá uma grande audiência e, principalmente, uma audiência muito gabaritada, muito bem qualificada. Estela Guedes, estela.guedes.56 é o Facebook. Quero agradecer também ao jornalista Guilherme Loureiro, também à jornalista Fabiana Brocchetti. Ela está aqui, por isso, ela fez questão de trazer a cria dela. Fabiana Brocchetti, que fez também essa ponte entre a editora, o autor e esse humilde ser que fala para vocês. A Fabiana é fabi.comunica.com.br. Uma menina genial, tanto quanto é o Guilherme. E, felizmente, nós temos bons jornalistas. Graças a Deus. Gente que faz um trabalho digno, perfeito, quase perfeito. Você merece coisa melhor. Nem tudo é perfeito. Você veio com o Luca, merece um guarda-costas. Nem tudo é perfeito, Ralf. Felizmente, né? Graças a Deus. Essa é uma busca de evolução constante. Acabou de sair o Patrick, que não nos deixa mentir. Sim, verdade. Padre Lúcio, aliás, Lício de Araújo Vá, filósofo, teólogo. Acho que padre ouvera que teólogo não for, né? É, não há. Não tem jeito, né? Não há, não há. Essa foi sacanagem. É, foi. Te falei que você ia surpreender. Padre diocesano desde 83. Você é muito jovem. Padre desde 83? Acabei de celebrar 34 anos de sacerdócio. Eu me ordenei com 26 anos de idade. Também acabei de completar 60 anos. 34 anos de sacerdócio. Que legal, hein? Isso é o que eu chamo de honestidade, né? Você milita em algo que você acredita. Sim, sim. Não é que você caiu de paraquedas. Não, não, não. A minha fé católica é de berço, de família, enfim. Agora eu vou fazer uma sacanagem mesmo. Apesar de tudo que tem acontecido nos meios católicos, você acredita no cerne? É assim, eu acredito muito na santidade da igreja enquanto ela é querida, concebida por Jesus. E também aceito, porque sou pecador, os limites e os pecados da igreja. Que como qualquer instituição humana, também é fraca, também é frágil. Isso é o que você acabou de falar, né? Nada é perfeito. Bom, você foi executivo da CNBB. É, eu trabalhei durante oito anos. Eu fui secretário executivo do Regional SUM da CNBB aqui do estado de São Paulo. Que é o regional, maior regional da CNBB, que congrega todas as dioceses católicas do estado de São Paulo. Que são 52 dioceses. Eu fui secretário executivo. Uma responsabilidade em geral. Foi. Durante oito anos. Oito anos. Durante oito anos. Qual é a gestão? Tem gestão essa? Sim, sim, tem gestão. De 1996 a 2003. Sim, o de quatro anos, cinco anos. É, quatro anos depois. O presidente era Dom Fernando Figueiredo, o bispo lá, é mérito agora, né? Mas o bispo de Santo Amaro. Ele era o presidente do Regional e eu era o secretário executivo. Você agora é... Eu li aqui, Paroco da Sagrada Família de Vila Praia. Onde é isso? É, Zona Leste da cidade de São Paulo. Depois da Penha. Entre a Penha e São Miguel Paulista. Entre a Penha e São Miguel. Você sabe que eu sou residente da Zona Leste. E nunca ouvi falar desse lugar. Vila, Vila Praia. É, Vila Praia. Bom, isso aqui virou papo de boteca. Aliás, é essa a ideia. É, aliás, normalmente gente da Zona Leste, quando se encontra, vira papo de boteca, Ralf. Ô, mano, pera lá. Viu, belo? É isso aí, né? Então, vamos lá. Vamos falar. Fala sério. Você é um padre. Eu sou, velho. Fala sério. Antes de ser padre, eu sou eu. Que é o mais importante. Sim, sim. Você sabe que eu tenho um amigo padre que quando... E ele é um cantor de ópera e tal, muito bacana, sabe, fortão e tal. E as meninas vão lá, iam. Não sei como é que está agora, que ele mudou de igreja, não sei mais como é que ele está. E as meninas iam com decote, saia curva. Além de tudo, eu sou homem. O primeiro... Ele fala, primeiramente eu sou homem, depois eu sou padre. Entendi. Não vem assim, não. O bicho pode pegar. Era brincadeira dele. Claro, claro. Então, vamos lá. Você editou um livro que é o... E foram deixados para trás. Quando eu li o livro, eu falei, pô, não tem nada a ver com o tema, que é uma reflexão sobre o fenômeno do suicídio. Isso. Por que você escolheu esse tema, esse título, para um tema tão impactante? Porque o título tem muito... É para desbaratinar? Não, não. Porque o título tem muito a ver com o tema. Explica. O suicida, a pessoa que tira a sua própria vida, ela se sente deixada para trás. Pela vida, pelo destino, pela sorte. Normalmente, a pessoa que tira a própria vida, ela é muito amada. Mas ela não se percebe, ela não se sente amada. Ela se sente deixada para trás. E, ao se matar, e ao cometer o ato suicida, ela deixa para trás as pessoas que a amam. Os filhos, a família, os amigos, os colegas de trabalho. Então, por isso o título. E foram deixados para trás. O suicida e o suicídio sempre afeta e deixa para trás o que a gente chama, tecnicamente, de sobreviventes. Inclusive, tem um capítulo do livro em que eu falo sobre os sobreviventes do suicídio. Então, o título tem muito a ver com o tema. Você começa dizendo que o suicida se sente para trás, mas você não entrou aí no... Ou eu não entendi a tua fala. Me perdoe se eu não entendi. Você penetra num ramo espiritualista? Espírita? Não, não, não. O suicida, ele se sente... Ele se sente deixado para trás. Ele pratica o ato porque se sente assim? Isso, porque ele não tem mais esperança de nada. Quem comete suicídio, ou quem tenta, ou a tentativa também, ou melhor, quem tem um comportamento suicida, se sente deixado para trás nisso, neste sentido, ele não tem mais esperança em nada, nem em ninguém, nem em si mesmo, nem na própria vida, nada. Salvo aqueles patológicos. Não, sim, sim, sim. Salvo os patológicos no sentido de altruísta. Por exemplo, os homens-bomba islâmicos. Por exemplo, os kamikazes da Segunda Guerra. Aí era uma missão. Pois é. Aí era uma missão. Estes não se sentem deixados para trás. Pelo contrário. Isso, exatamente. Eles se sentem heróis. Isso. Eles se sentem... Isso. Eu digo isso para você pelo seguinte, eu trabalhei com uma moça que ela tinha família, tudo direitinho, pai, mãe, irmãos e tal, até um namorado, e que ela alardeava, eu vou me matar. E absolutamente, ou a priori, sem nenhum motivo, na terceira tentativa ela conseguiu. Deixou todo mundo perplexo. Você sabe que, assim, os estudos, e o estudo mais confiável é da própria Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, Ralf, afirma que para cada pessoa que comete o suicídio, pelo menos destentaram. Então, o número de... E quantos... Desculpe, desculpe, desculpe. Tranquilo. A minha curiosidade foi maior que a minha educação. Fique tranquilo. Qual é o número de suicidas que você tem aqui em São Paulo? Vamos lá em São Paulo. Te dou no Brasil. Brasil. 40 pessoas se matam por dia no Brasil. Você está brincando. É assustador, não é? Ralf, isto é um ônibus lotado que cai numa ribanceira por dia no Brasil. Tem a curva ABC do nível das pessoas? Tem, tem. Cresce mais entre adolescentes e jovens e cresce também muito na terceira idade. 40 pessoas... Esse dado é da Organização Mundial de Saúde de 2016. 40 pessoas se matam por dia no Brasil. 800 mil pessoas por ano. Uma pessoa a cada 40 segundos se mata no mundo. O suicídio... Foram os caras que tentaram e não conseguiram. Sim, porque aí... Várias razões. Não, por várias razões. E você não tem como contabilizar. Porque, por exemplo, você consegue contabilizar a tentativa de suicídio para a pessoa que tentou e que recebeu algum tipo de atendimento médico. Porque aí tem um processo. Porque aí tem um processo. Mas, por exemplo, a pessoa, ela se jogou do trem. Enfim, ou ela pulou da moto. Isso pode entrar como acidente, não como tentativa. Ou a pessoa está dirigindo o carro em alta velocidade. Ela se joga numa ribanceira, por exemplo. Isso é tentativa de suicídio. Mas pode entrar na estatística como acidente de trânsito. Então, as tentativas são muito difíceis de computar ou de se ter. E a própria Organização Mundial de Saúde diz que a pessoa que tenta suicídio, ela, no primeiro ano, até um ano depois da primeira tentativa, ela vai tentar outras vezes. Então, da primeira tentativa até um ano, é o que se chama o período crítico, que a pessoa tem que, de verdadeiramente, ser acompanhada mais diretamente por um profissional de saúde mental, ou psicólogo, ou psiquiatra, ou os dois, dependendo... Ou um padre. É, enfim, os dois. Ou um líder religioso. Um líder religioso. Porque, estatisticamente, a pessoa, até o primeiro ano da primeira tentativa, ela vai, até completar o ano da primeira tentativa, ela vai... Ela reincide. Ela reincide. A tránsito de incidência é muito grande. E no teu livro, afinal, o que a gente encontra? Vamos falar... Vamos vender... Afinal de contas, nada é perfeito. Vamos vender o livro? Vamos. O meu livro nasce de uma experiência pessoal. O meu pai se matou. Perfeito. O meu pai tirou a vida dele quando eu tinha 13 anos de idade. Que impacto miserável isso, né? Sim. Foi devastador, eu te diria. Eu sou filho único e o suicídio do meu pai, para mim, como para a maioria dos sobreviventes do suicídio, é devastador. Porque a pessoa decide ir embora. Eu costumo dizer, e eu digo isso no livro, Ralf, que quem comete suicídio, sem saber o inconscientemente, comete a forma mais cruel de abandono. Porque, por exemplo, a gente fica escandalizado, né? Você que nos acompanha fica escandalizado quando você vê uma mãe que acabou de dar uma luz a uma criança, ela pegar e jogar no matagal, e ali você tem nove meses de vínculo. Já escandaliza. Agora, você imagine... Treze. Eu tinha treze. Tem gente que perde 40 anos de relação, né? A pessoa decide ir embora por decisão própria dela, né? Unilateral, né? Unilateral. Ela decide ir embora sem direito a porquês, sem direito a despedidas. E é por isso que também o suicídio, e isso é dado da Organização Mundial de Saúde também, o suicídio afeta ao entorno de si a vida de cinco ou seis pessoas. Porque você nunca vai ter essa resposta. Por quê? O que que aconteceu? E é por isso que o luto pelo suicídio também é muito diferente. É um luto diferente. Porque não há terceiros pra você culpar. Quando você morre... Perder alguém, Ralf, é muito doído. A dor de perder alguém que você ama... E todos nós, durante a vida, perdemos entes queridos. A morte faz parte da nossa vida. Eu acho que é o único fenômeno inexorável que temos na vida. Sim, sim, sim. É a única certeza que você tem. Nasceu, daqui a um tempo você vai. Já é muito difícil, né? Agora, você perder... Você sempre, quando perde, você tem... Porque o luto, ele não vem só com tristeza. O luto pode vir acompanhado de raiva. Ou saudade, que seja. Sim, mas, por exemplo, eu gosto de falar um pouco da raiva, porque é um sentimento que está presente no luto e a gente tem muito pouca consciência dele. Então, por exemplo, maldito câncer que matou essa pessoa que eu amava. Você transfere pra doença a raiva da perca daquela pessoa. Maldita estrada. Maldito motorista bêbado. Maldito motorista bêbado. Maldito policial que deu um tiro, confundiu meu filho com um bandido. No suicídio, você não tem. Porque é muito difícil você assumir que você tem raiva de uma pessoa que ama, que você ama, que te abandonou e que morreu. E claro, o juiz que está e fica pensando, será que fui eu? Sim, sim, sim. Enfim, então o livro, eu começo narrando, né? Eu apresento todos esses dados que eu te dei já no início, no primeiro capítulo, esses dados do suicídio. Narro a história do meu pai. E a história do meu pai, até o suicídio dele, vai perpassando todos os capítulos do livro. Tem oito capítulos. E a sua pergunta é, o que o leitor vai encontrar? O leitor vai encontrar dados, informações sobre o suicídio, que como você bem disse no início do nosso programa de hoje, é um assunto tabu. É um assunto que não se fala. O suicídio é uma epidemia silenciosa e silenciada. 40 pessoas se matam. A gente sempre conhece alguém. É interessante, você começa a falar de suicídio, por exemplo, as pessoas falam, ah, fulano de tal. Mas não se fala disso. Por exemplo, pais e filhos não falam sobre dores de existência na relação. Casal não fala sobre dores da existência no relacionamento. É muito difícil, né? Enfim, então é um tema que não se fala. E que a dor, muitas vezes, de quem fica, dos deixados para trás, é uma dor tão grande que às vezes é melhor não falar. Porque falar vai cutucar, vai reabrir a ferida. E não é o caso de precisamos falar para esclarecer, porque não tem esclarecimento. Não, não tem. Agora, e isso também o eleitor vai encontrar no livro, nós precisamos conhecer, precisamos falar para prevenir. Os especialistas, psiquiatras e pesquisadores do fenômeno do suicídio, dizem com propriedade que o suicídio pode ser prevenido. Não é o caso de se prevenir todos os casos de suicídio. Mas grande parcela dos casos de suicídio pode ser prevenido. Se a gente for capaz de detectar na pessoa que ela tem pensamentos suicidas, comportamentos suicidas, e por isso é importante falar. Mas existe um lance de dicas, por exemplo, olha, está dando uma pista. Sim, sim. Tem alguns... Dica pelos cantos, não sai mais. Isso. Não sei, eu estou chutando. Não, não, sim, 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 tem. Tem alguns mitos em relação ao suicídio, né? Primeiro mito. Ah, quem quer se matar, se mata mesmo. Isso não é verdade. Como você bem lembrou, e foi o caso do meu pai, sem falar nada do nada, ele se matou. Então, assim, falar de prevenção de suicídio tem três dicas bem simples. Grave o acrônimo ROC. R-O-C. Primeiro, risco. Avalie o risco. Nunca subestime que alguém próximo de você não corre risco de se matar. Porque a gente sempre acha que suicídio acontece na família dos outros, na escola dos outros. Igual AIDS e câncer. Isso, isso. AIDS e câncer. Como assuntos tabus. Quando era um assunto tabu. Até bem pouco, desculpe, até bem pouco tempo a palavra câncer não podia ser mencionada. Sim, aquela doença. Doença ruim. Aquela doença. Doença ruim. Doença ruim, enfim. Avaliar o risco. Frases tipo... Ah, eu quero morrer. Frases tipo... Ah, eu não dou certo mesmo. Ninguém vai sentir falta minha. Que pode parecer que está fazendo isso só para chamar atenção, né? Pois é. Esse é o segundo mito. Quem quer chamar a sua atenção, merece a sua atenção. O chamar atenção pode... É sinônimo de duas coisas. De um grito de dor de alma e de busca por ajuda. Por isso, esse é um outro mito que a gente tem. Ah, a pessoa está querendo só chamar atenção. É charminho. É, é charme. Como era antigamente da depressão. É frescura. É frescura. Não é. Vai fazer compras. É, é. Vai trabalhar. É, vai consumir. Sai dessa cama. Aliás, existe... Deixa de ser vagabundo. Existe um ditado bem popular americano. Se você está com depressão, vá às compras. Sim, sim, sim. Pois é. E não é, né? Claro que não. Então, risco. Avaliar o risco. Segundo, ouvir a pessoa. Ter uma escuta qualificada. Ouvir num ambiente adequado, com calma, com paciência. Ouvir a pessoa atentamente. E não querer despejar de cara conceitos, estereótipos, inclusive religiosos. Frases, inclusive religiosas. Tipo, Deus te livre, isso é do demônio. Ouça. Sem preconceito. Vai na igreja e reza. É, vai na igreja e reza. Você está louco? Você pirou? Ouça com carinho, com amor, com atenção. Então, ouvir a pessoa, sem pré-julgamentos, sem julgá-la, o suicida não quer tirar sua própria vida. Ninguém deseja conscientemente acabar com sua vida. O suicida quer acabar com a sua dor. Com o seu momento. Com a sua dor. Com a sua dor. Que naquele momento, para ele ou para ela, é insuportável e insuperável. Então, ouvir. Terceiro, avaliar o risco. Ouvir. Terceiro, conduzir a pessoa. Muitas vezes, Ralf, a pessoa que tem comportamento suicida ou tenta o suicídio, ela está com depressão, ela tem algum transtorno mental e ela não tem forças para ir buscar ajuda. Então, conduzir a pessoa a um profissional de saúde mental. Um psicólogo ou um psiquiatra. E se a pessoa tem fé, ela também buscar ajuda na própria comunidade de fé da qual aquela pessoa professa. E elas têm um capítulo muito interessante no livro, em que eu entrevistei líderes religiosos de várias religiões. Isso eu achei sensacional. Você abrir o leque. É, não é um livro para católicos, né? Não, eu achei isso sensacional. É, não é um livro para católicos. Você não definiu uma elite, não, é todo mundo. Sabe por quê? Porque em todos tem, né? O suicídio não escolhe classe social, gênero, religião. Então, inclusive, tem um capítulo no livro, lideranças, talvez eu vá assustar ou surpreender alguns, mas há hoje lideranças religiosas que tiram sua própria vida. Por exemplo, no âmbito da igreja católica, em novembro de 2016, três padres se suicidaram. Então, o suicídio não escolhe preferidos. Todos nós, todos nós podemos passar por momentos de tristeza, de depressão, de perca do sentido da existência, enfim. Mas essa história de escrever o capítulo, pesquisando as religiões, nasceu de uma experiência muito pessoal, porque meu pai se matou em 1970. Naquela época, a igreja católica dizia que quem se matou estava indo direto para o inferno, porque tinha pecado contra o quinto mandamento, não matar. Tanto que não podia ser enterrado em Campo Santo. Isso, isso no judaísmo. Nos judeus, não, nos católicos podia ser. Católicos podia? Sim, nos católicos podia. Quando eu era criança eu ouvi isso aí. Não, não, isso não é verdade. Nos cemitérios católicos se enterravam normalmente os suicidas. No Campo Santo judeu eles eram enterrados. Dentro do Campo Santo, mas à margem do Campo Santo, bem na periferia do Campo Santo. E aí, assim, por exemplo, meu pai não teve direito à missa de sétimo dia. Porque naquela época a igreja foi logo depois do concílio, a transição do concílio. Enfim, e uma pergunta sempre me ficava, por ser um adolescente e depois um jovem de fé, era para onde vai, para onde foi a alma do meu pai? É legal a gente pensar, pelo menos na nossa cultura dita pós-moderna, que, assim, os inimigos da gente têm que ir para o inferno, né? Bandido bom é bandido morto. Os inimigos... Agora, você pensar, Raul, para quem tem fé, para quem tem experiência da fé, você pensar que alguém que você ama muito, vítima, vítima, vítima de um desespero tamanho, tira a sua própria vida e ela não tem possibilidade de perdão e de salvação no âmbito divino ou na outra vida, para quem crê, cara, isto é devastador. É devastador. E aí foi... E eu sofri muito com essa questão, muito. E a sorte que eu tive, e isso eu narro no livro, eu encontrei um homem de Deus, um padre católico, que olhou para mim e abriu a possibilidade do meu pai ter sido perdoado. Ele disse para mim, imagine o desespero do seu pai, imagine o amor de Deus como o oceano atlântico. Imaginou? Eu disse, imaginei, padre. Aí ele falou, fecha o olho, imagine o oceano atlântico, a misericórdia de Deus. Imaginou? Na sua vastidão. É, imaginei, ele disse, agora, pegue o desespero do seu pai. É grande, não é? É, é. Imagina que é uma gota de água. Imaginou? Imaginei. Aí ele fez assim para mim, agora, pega essa gota de água, filho, e joga essa gota de água no oceano do amor de Deus. O amor de Deus foi capaz de absorver o desespero do seu pai. Este padre me disse. E aí ele disse para um jovem, e eu tinha 18 anos quando isso aconteceu, foi cinco anos depois do suicídio do meu pai. Ele disse para um jovem desesperado que o pai amado, que o pai querido, podia ser perdoado no âmbito divino. E aí essa questão me pegou. Ao escrever o livro, eu disse, puxa, talvez, para muita gente que tem fé, talvez não tenha essa informação, como é que é na sua religião, como é que essa sua religião, como a sua religião dá respostas a isso. Então eu entrevistei líderes religiosos, do catolicismo, da igreja católica. E eu escrevi as mais variadas vertentes até o candomblé, até as religiões afro-brasileiras. E fazendo basicamente essas três perguntas, o que é o suicídio na sua religião, como, para onde vai a alma, o espírito da pessoa que se mata na sua fé, e como a sua fé trata a família de quem fica. Então é um capítulo muito bacana. Então, nós falamos muito, mas estamos na primeira pergunta ainda. E última. Você tem um segundo para responder uma coisa que eu vou te perguntar. Um segundo. Diga. E qual foi o extrato disso tudo? Você consultou todos esses líderes religiosos, o extrato disso. O extrato disso é que a grande maioria das religiões, ela cumpre a sua função, que é religar, religar o ser humano a Deus. E é interessante que em todas as religiões, com matizes um pouco diferentes, quase todas afirmam uma mesma coisa. Ninguém pode condenar ninguém a lugar nenhum, nem salvar ninguém a lugar nenhum na outra vida. Só Deus pode fazer isso. porque só Deus conhece de verdade o coração, o amor, a dor e a vida de cada um de nós. E tomara que ele esteja sem nenhum senso religioso extremo e dentro de nós. Sim, com certeza. Meu caro, obrigado por essa aula, pelo livro, absolutamente. Olha, um livro de fino calibre, mas extremamente esclarecedor, porque esse assunto, ele é dúvida para todo mundo. Sim. Por mais elaborada que seja a sua mente, a sua cultura, sempre haverá uma ponta de dúvida e que você muito bem esclarece como fez aqui com o nosso agradecimento. Foi uma honra muito grande te receber. Portas sempre abertas para você. Obrigado, Ralf. Acredito que, da maneira como você esquece, você vai escrever outros sobre os temas filosóficos existencialistas. Portas sempre abertas para você. Obrigado. Obrigado. Estamos juntos. Obrigadíssimo. Obrigado pelo convite. Valeu, Belo. Obrigado. Pessoal, recebemos aqui o padre Lício, eu vou ter que ler, Lício Araújo do Vale. Lício de Araújo do Vale. Você não perdoa mesmo. Agora te peguei. Pegou mesmo. Lício de Araújo Vale. Vale. Vale quanto pesa. Ele é magrinho, mas ele vale muito. Pessoal, obrigado pela companhia, pela audiência. Até a próxima semana com outro ser tão ilustre quanto este que aqui esteve. Tchau, tchau. Felicidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelha Transcrição e Legendas por Quintena Coelha